Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo de Fã. Fã de filmes sério. Eu fiz uma lista de 10 filmes muito bons do The Rock, Dian Johnson. 10 filmes que tem aventura e comédia, ou aventura e ação, comédia ou ação. Filmes muito bons, que eu gosto muito. Talvez você vai gostar. 10 filmes do Dian Johnson. O primeiro filme tem ação, comédia, The Rock, S.U.S. Malibu. É um filme que tem comédia e ação. É um filme de 2017. É um filme que tem o Zack Eiffel. Os dois filmes foram muito engraçados. Um filme em larga, muito engraçado. É o primeiro. S.U.S. The Rock. Um filme muito engraçado. Esse é o primeiro. O segundo filme é Juiz C. Cruze. Esse filme tem aventura, ação. É um filme de 2021. Foi lançado em 2021. Esse filme é de 2021. É um filme de aventura e ação. O filme é baseado na atração do parque temático de Aldirne, de mesmo nome. O filme é produzido pelo Aldirne. O filme é estrelado por Dian Johnson e Emily Busky. Emily Busky é conhecida por um gastro gracioso. Esse filme é um filme de aventura e ação. Então, Dian Johnson é um dos gêneros que o Dian Johnson faz em muitos filmes. É um filme muito bom. O Dian Johnson custa assistir. O terceiro filme é o filme Jumanji, Bem-vindo à Selva. Tem dois filmes. É um filme muito bom. Jumanji tem aventura e comércio. O primeiro filme foi em 2019. Jumanji tem dois filmes. Jumanji tem dois filmes. Com o Dian Johnson. Tem também o Kevin Hart. Vários autores bem conhecidos. Jumanji é um filme muito bom do Dian Johnson. Tem vários autores de comédia que eu curti assistir. Tem dois filmes. Jumanji é um filme muito bom. O quarto filme do The Rock que eu curti muito assistir é Um Espião e Meio. É um filme muito engraçado também. É um filme em ação e comédia. É um filme de 2016 que tem um Kevin Hart. Muito bom de um filme. Muito bom de comédia. E ele tá... Jory Johnson e o Kevin Hart é um... Jumanji é um... Jumanji é um filme muito bom de um Espião e Meio. Jumanji é um filme de 2017. Vamos para o quinto filme que tem... Viagem... Viagem 2 A Ilha Misteriosa. Esse filme tem aventura e fantasia. Um filme de 2012. É um filme que eu curti assistir. É um filme que tem o Dian Johnson. É um filme que tem muitos... É um dos géruns aventura e fantasia. É um filme que eu curti assistir. Que tem aventura e fantasia. O sexto filme é um filme que tem ação e aventura. É um filme de 2018, rampagem e destruição total. É um filme muito bom. Eu curti assistir esse filme. É um filme que é o Dormlock. Que é um filme muito bom dele. Tem ação e aventura, rampagem e destruição total. O sétimo filme é um dos primeiros filmes do Dormlock. Escolpião Rei. Escolpião Rei é um filme de ação e aventura de 2002. É um filme muito bom. Escolpião Rei. O oitavo filme é um filme que eu achei muito engraçado. Bem-vindo à Selva. Esse filme é um filme de 2003. É um filme de ação e comédia. Também tem no Dormlock, o cara que fez o Stephen. Esqueci o nome dele. Ele fez o Stephen na Macan Pie. O filme é bem-vindo à Selva. O filme tem muitos efeitos dele. É um filme muito bom. Bem-vindo à Selva. Assisti esse filme várias vezes. É um filme muito bom. Então, tem ação e comédia. O nono filme é um filme de A Montanha. E um feitiçado. É um filme que tem aventura. A fantasia. O ficção ativa é um filme legal. Eu gostei de assistir. Do Dary Johnson. A Montanha. Enfeitiçado. É um filme que eu gostei de assistir. E de assistir a Nessa da Tarde. É um filme muito bom. Da E. Johnson. O nono filme que eu gostei de assistir. Também é um filme muito bom. Que é um filme bom. Velozes e Furiosos. Robin Shaw. É um filme que tem ação e aventura. É um filme muito legal. Que tem o Dary Johnson. O Dary Johnson. Ficou um ótimo filme. É um filme que tem ação e aventura. Último filme. Dos dez. Último filme é J. Joy. A reta da aliação. Esses são alguns filmes que eu gostei de assistir. Mas o Dary Johnson tem muitos ótimos filmes. Ele tem participação em muitos filmes de Velozes e Furiosos. Fez vários ótimos filmes. Ele tá aí. E Adão Negro. Adão Negro 2022. Ele vai estar nesse filme. É um filme de superói. Ele vai ter vários filmes. Ele fez vários filmes bons. E essa é a minha lista de dez filmes. Que tem principalmente aventura. E como é de você gostou. Curtir. Você curtiu minha lista. Se inscreve no canal. Tempo e vando. Continua sério. Notícias. Tchau. Dary Johnson. Tem muitos filmes bons. Tchau.